Representantes, a Tancê-Russo Desculpa, Basrânia Católica Timor-Leste, relaciona o Carreta na Betula, Papa Francisco, alaio o Velocidade, Macás. Visita a sua santidade, Papa Francisco e Timor-Leste, durante o Loro Antolo, o Loro Xolo, no Benção Basrânia Católica, tam visita a Papa Nianê, a Nessã Visita II, a Fuentina, Trulação Lima, visita a Mupapa João Paulo II e a Timor-Leste, e a Tina Reunida, a Tosia, o Alunulo Recensia, e a Nibê, Timor-Leste, se saia nessa província, Ida, Rússia e Indonésia. Não é serane, rirum barrium, mas que nem estrada protocolo, não é Papa Silvio, ou de arredireita, não é também são. Não é bem, a Papa, a Tôia, a Loro I, que reta, não é Tula Papa, alaio a lai Silvio, não é serane, barra, mas lamenta, não é triste. Tamba Né, a Fuentina, a Papa Filha, representante, Santa Cê, Timor-Leste, o seu desculpa, para o público, quando tem um grande evento assim, às vezes nem tudo pode ser perfeito, mas nós agradecemos a Deus, porque tudo correu bem, especialmente foi uma festa das pessoas, da gente simples, das crianças, dos jovens, também dos doentes, também dos idosos, para estar com o Santo Padre. Pedimos desculpa, eu pessoalmente, em nome da Santa Cê, se alguma coisa não correu muito bem, por acaso, da nossa parte, às vezes ouvimos que o povo queria o Santo Padre, a caravana, a convói, ir mais lentamente, mas também, às vezes, ele deve gerir exigência de segurança, Santo Padre, também a saúde, tantas coisas. caravana, a sua santidade, Papa Francisco, durante o Timor-Leste, a líder máxima Igreja Católica Romana, na Chapeu, que só lhe deu, mono e a área ponte, Cplp, ou em Hiraússia, aeroporto, a tuba no Cintura, Motael. animbod. Animbod. Inseg 물, não é, l.a., não se lembrou, não chama a janela, a tê ela, não se lembrou. Para mim, a gente, o que ela, a grandeza, a gente, a gente, a gente, tá, a gente, o que a gente, a gente, nós, vêem, Seguimos a orneia da Rodalto, quando a Crete da Rua, lá, e tem que nem lima esse lugar. E quando a Corte tem o Hill, estava ali na Rua. Quando a Rua, quando a Rua, estava ali, estava ali. E aí, a Papa, a Rua não estava ali na Rua, estava ali na Rua. Sua Santidade, Papa Francisco, ronei a delegação composto do Rússico Cardial, médico, protocolo, dos jornalistas, siram. Quarta ané, saiu na Rússia Timor-Leste e continuou a viaja apostólica para a Singapura. Visita Santo Padre para a nação Singapura, né? na visita a ICUS e a âmbito visita apostólica à Ásia na Oceania, quase semana à rua. Agostinho da Costa, Adéria de Ximenez, Giamen.